Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, treta enorme, gigantesca, vocês viram ontem no Entre Vozes, logo que saiu a notícia em relação ao Santos e ao Gilberto, o possível novo reforço do Inter, o Santos igualou a proposta e a gente está aqui para repercutir um pouquinho nesse Drops Entre Vozes, comigo e hoje com o Leandro Bez também, beleza? Tudo certo? Mais ou menos na colada, acho que nem a família do Gilberto esperava por isso, vamos ver o que acontece, certamente vai ter bronca na justiça, né? É, certamente, para resumir, tá? Para entender o que está acontecendo, o Inter protocolou uma proposta, né? Junto à Federação Paulista de Futebol, aquela coisa que vocês já sabem, né? 10 milhões de reais na mão do Gilberto, o contrato acabava ontem e o Santos tinha até as 23h59 de ontem para igualar essa proposta. O que o Santos fez? Igualou a proposta na Federação Paulista de Futebol. Só que não é só igualar a proposta, né? O Santos precisa colocar em prática a proposta. O que que é? Os 10 milhões de reais entre luvas e o direito de imagem até o dia 15 de agosto na conta do Gilberto. Se isso não acontecer, o Gilberto vira um jogador livre no mercado. E é a grande aposta do Inter, né? O Inter não vai mexer nenhuma vírgula da proposta que já fez, né? Que está feita, que está posta. E a treta é ainda maior, né? Porque ontem, coincidência ou não, eu acho que não, o Sacha, Eduardo Sacha conseguiu a sua rescisão de contrato na Justiça por falta de pagamento de salário. Para quem não sabe, o Santos cortou 75% dos salários dos jogadores sem nenhum tipo de negociação, né? Uma forma meio autoritária do presidente José Carlos Pérez, que está bem contestado lá no Santos. Em meio a tudo isso, o Gesualdo, técnico, né? Do Santos também deve ser demitido e deve levar uma Babilônia de dinheiro de rescisão de contrato. Então, gente, a única forma do Santos pagar esses 10 milhões e não ser um blefe, como todo mundo está acreditando, seria uma venda, né? De algum jogador, se fala, né? Poderia ser vendido aí para o futebol europeu, zagueiro, ou um investidor, né? Mas o que eu ouvi nos bastidores ontem foi o seguinte, Bers. Qual o investidor vai colocar dinheiro no Santos vendo tudo isso que está acontecendo? É, a questão daí é a seguinte, né, Lucas? A proposta foi igualada no papel, né? Agora restam esses 15 dias, como tu bem lembrou, de bancar, de fechar a negociação, né? A questão toda é que, e eu acho que talvez a única coisa que o Inter ainda tem que ficar com o pé atrás, é se, como a gente comentou, como a gente estava comentando ontem ainda, né? Se daqui a pouco tiver um laranja, se tiver realmente um investidor que banque o Yuri para daqui a seis meses levar ele e vender para a Europa, por exemplo, né? Já que havia clubes europeus interessados, me parece a única questão plausível, assim, para o Inter perder o Yuri, né? Porque fora isso, como tu lembrou, o Santos está, cara, o Santos está ruindo. O Santos, para mim, já é um fortíssimo candidato a rebaixamento, inclusive. É uma gestão pavorosa, terrível. Jogadores não querem ficar mais lá, então tudo aponta contra o Santos nesse caso. Agora a questão é essa, a única, minha única dúvida, minha única pulga atrás da orelha realmente é isso. Daqui a pouco se tiver alguém grande atrás do Santos bancando especificamente o Yuri. Fora isso, me parece que a questão de tempo aí de o Inter conseguir o jogador, né? Aí a questão fica a seguinte, né, Lucas? O Inter vai esperar esse tempo todo ou vai buscar um outro centroavante, um outro atacante para ser parceiro do Guerreiro? É, a princípio o Inter espera esses quinto dias, né? E essa é a grande bronca do Inter e do próprio Yuri Alberto, né? Porque o Yuri Alberto, ele estava com a casa alugada aqui já, né? Fiquei sabendo até onde é a casa do Yuri Alberto já. A passagem estava comprada para ele chegar aqui segunda-feira, já estava com o exame marcado, né? O exame aquele que tem que fazer, né? Para ver se está tudo certo. A assinatura do contrato. Estava otimista até, né? Se o Inter, como ele ia chegar segunda-feira, né? O Inter colocando a papelada em dia e passando, né? Para o final do Campeonato Gaúcho, poderia estar até apto para jogar uma final de Campeonato Gaúcho, né? Poderia estrear no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba e contra o próprio Santos no dia 13, né? Porque ontem, tem até foto nas redes sociais, né? O Yuri Alberto foi ao CT Repelé, se despediu dos companheiros, se despediu do Jesualdo Ferreira. Cara, praticamente entregou casa em Santos, fez tudo, né? Porque ele não tem treinado junto com o grupo, né? Ele está separado, está como se fosse em Alvorada, por exemplo, né? Ele está fazendo trabalho físico em separado. E agora, né? O Santos vai cobrir uma proposta de 10 milhões por um cara que talvez nem queira ficar, né? A leitura de bastidor, e o que incomodou muito o Inter, é que foi uma proposta para ganhar um prazo de 15 dias, né? Para atrapalhar a vida do jogador, para atrapalhar o Inter, né? Segundo o presidente do Santos, tem uma facada nas costas do Santos com essa do Yuri Alberto. E tirar o garoto aí 15 dias, né? Não joga contra o próprio Santos, inclusive, né? E mais, essa ação do Santos, além de causar um problema no vestiário do Santos, né? Porque tem muitas dívidas para pagar, com os seus ativos atuais, criou um problema com o Inter, né? Porque há uma dívida em relação ao Eduardo Sacha, né? Exato. Parte do passe do Eduardo Sacha para o Santos, em 2020, no valor de 2 milhões de euros, né? Só que ela foi parcelada, né? Em diversas parcelas de 83 mil reais, né? O Santos ia pagando. Parou de pagar em março. E há uma cláusula no contrato de que, se o Santos não pagar três parcelas, o Inter pode entrar na justiça, cobrando valor na bucha, inteiro. E, certamente, né? Depois dessa relação ir para o espaço, isso vai acontecer, né? E outra coisa, né, Lucas? O Inter, certamente, não vai se furtar de ir à FIFA, né? Caso o litígico, o Santos continue ainda. Mas agora, daqui a pouco, o clube tem... Ah, não, não, vamos entrar na FIFA. Não, pode complicar ainda mais o... Enfim, o clube que é irmão, blá blá, mas com essa situação toda, esquece, velho, esquece. No que o Inter puder ir para a FIFA, vai a FIFA reclamar a cobrança, vai cobrar o Santos na FIFA. E aí, sim, o bicho pega, né, Lucas? Sabe que a FIFA não é mole nesse tipo de coisa, né? A gente já viu vários casos acontecerem de punições severas a clubes que são inadimplentes. Então, olha, se avizinha ou uma guerra longa aí, ou um acordo entre os dois clubes. É, acho que essa foi a tentativa do Santos, né, Besta? Bem claro de que o Santos não tem o dinheiro, né? Pode vir a ter, pode, mas é muito difícil que aconteça. Mas ganhou 15 dias para tentar barganhar alguma coisa, né? Até, quem sabe, abater uma dívida do Sacha para... Porque sabe da urgência do Inter, né? O Inter não tem tanta urgência assim, mas tem, né? Tanto que o atacante, né, o Inter já contava com o Yuri Alberto, já para a estreia do Campeonato brasileiro e para a reta final aí, né, do Campeonato Gaúcho, se tese tudo certo, né? Agora, vai perder aí 15 dias, a gente sabe, né, Besta? O cara tá treinando separado, não tá com grupo, até retomar a forma física, até a papelada entrar em dia. Olha, mais um mês ainda, acho, para ele entrar em campo aqui com a camisa do Inter, se tudo der certo, né? Se tudo der certo, tá bem o que tu falou. Agora, o que a gente sabe, né, Lucas, é que o Departamento Jurídico do Inter é competentíssimo, né? Tem históricos de grandes batalhas aí, grandes, ou grandes vitórias, ou grandes acordos, né, que acabam acontecendo. A gente lembra bem o caso do Oscar, né? O caso do Oscar foi para Brasília, foi, enfim, para o Supremo, se definiu lá. E aí, enfim, o Inter acabou tendo que pagar e depois vendeu o Oscar por um caminhão de dinheiro. A maior venda da história do Inter. Exato, exato. E cada vez mais que tu corrija as libras, fica cada vez maior, né? Então, o Jurídico é muito competente nisso. Certamente o Inter está bem encalçado nessa situação. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, né? Infelizmente, vai ficar mais um tempo aí sem o parceiro para o Guerreiro, a não ser que daqui a pouco o Kudê consiga fazer do Peglow o jogador que imediatamente possa ser esse nome, né? Senão, tem que esperar um pouquinho mais aí pelo Yuri, porque tudo indica que tomara que venha mesmo, né? Agora, que vai ter uma batalha jurídica pela frente, isso parece inevitável, né, Lucas? É, o grande problema, né, para quem pergunta nesse momento, né, o que o Inter pode fazer? Nada. Esperar 15 dias, né? Parte do Inter é essa. Esperar 15 dias e entrar em litígio com o Santos por conta do Sacha, né? E a relação foi para o espaço e aí já é outro negócio, né? O Sacha é um negócio e o Yuri Alberto é outro, mas estão envolvidos, né, querendo ou não, nessa situação. Outra pergunta que muitos de vocês estão fazendo, né, só para a gente fechar o nosso Drops aqui. Acolarem, se o Santos pagar os 10 milhões na conta do Yuri Alberto. Bom, aí já era, né? Aí não tem o que fazer, o Yuri fica no Santos, aí é um problema do Yuri Alberto com o Santos, se o Santos vai vender, se o Santos vai emprestar, se o Santos vai tirar ele fora para valorizar, aí o Inter não vai, né? Porque aí o Inter teria que pagar os 40 milhões que o Santos pede, né? Que é o contrato inicial, né, da multa recisória lá do cálculo que eles fizeram, é 40 vezes o salário, né? Daí dá 40 milhões de reais. Não tem nem 4, né? Não vai botar essa grana. Aí não tem o que fazer. Seria bom só escrever isso, Lucas, é, quem é que o Santos está tentando vender, que deu um cortezinho quando tu falou o nome? O Lucas Veríssimo, zagueiro, né? Zagueiro. Certamente Flamengo, né? Agora é Santos Flamengo. Ou Flamengo ou futebol europeu, né? Você fala do futebol português aí, mas enfim, né? É aquela coisa ainda, né, Pedro? O Santos tem que vender o Lucas Veríssimo e contar que o clube que compraram o Lucas Veríssimo deposite o dinheiro até o dia 15. A situação é, é aquela coisa, Lucas, ou tem alguém por trás que vai bancar ou era isso, ou é só um blefe do Santos, né? É, o que me chamou a atenção, né, dessa questão do investidor é que muita gente, e a gente remete ao Inter de 2016 e o próprio Cruzeiro, né? É que eu, investidor, né, que tenho dinheiro, vou colocar dinheiro no Santos vendo o que está acontecendo, né? Ninguém vai colocar dinheiro no Santos. Pode acontecer? Pode, mas a chance é muito remota, mas o certo é que a novela vai se arrastar por mais 15 dias, meu caro Leandro. Vai brasileiro adentro, então, né? Vamos, essa questão aí se resolve em meio ao brasileiro, tudo indica. Certamente, sim. Sei que tu tem um recadinho pra encerrar o Drops. Bom, o pessoal tem interagido de uma forma muito legal com a gente, né? E espero que isso siga cada vez mais. Então, dá um like lá no canal, vamos seguir adiante aí, vamos, estamos com 13 mil, vamos pra 14, pra 15 e vamos crescendo cada vez mais. E lembrando, né, Lucas, que neste domingo, depois de Inter esportivo, a gente vai dar as notas também no mais 45, né? Cotação. Cotação com participação dos amigos também. Então, prepare o seu caderninho e vamos lá porque vai ser legal. Então tá. Deixa o like no vídeo, te inscreve aí, a gente volta com o Inter esportivo no pós-jogo repercutindo, se Deus quiser, uma classificação pra final do turno, ou melhor, do retorno do Campeonato Gaúcho. Valeu! Tchau! Tchau!